Por onde começar a obra do filósofo Nietzsche? Por onde começar? Genealogia da moral. Eu acho que é uma obra basilar, essencial para a obra do Nietzsche. Comecem por lá. Eu comecei. Valeu a pena. Olha, quero dizer a vocês que Nietzsche é um dos grandes professores de escrita que eu tive na minha vida. E digo mais, hein? Se for colocar a escrita do Dostoevsky junto com a do Nietzsche, eu chego a dizer que há momentos como esse aqui do ensaio que eu li para vocês, cujo trecho eu li para vocês, que olha, é pau a pau. É uma pergunta, dizer quem escreve melhor Nietzsche e Dostoevsky é uma pergunta para mim inócua. Nietzsche e Dostoevsky. Não Nietzsche ou Dostoevsky.